Olá, aqui é a Márcia da Enfermagem Florence e no vídeo de hoje você vai aprender sobre o protocolo de Manchester. E se você gostou desse assunto, deixa seu like no vídeo e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. O que é protocolo de Manchester? O protocolo de Manchester é um sistema de triagem de pacientes que utiliza cores conforme o grau de risco que esse paciente apresenta. Esse protocolo foi aplicado pela primeira vez na cidade de Manchester, na Inglaterra, em 1997 e desde então é utilizado no mundo todo. Aqui no Brasil, a primeira vez que se utilizou esse protocolo foi em 2008, em Minas Gerais. As cores utilizadas no protocolo de Manchester são o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o azul, conforme o risco de urgência no atendimento para aquele determinado paciente. vermelho, emergência, o paciente não pode esperar, pois corre risco de morte. Nesse estado, inclui os acidentes automobilísticos e traumatismos. As estratégias devem ser objetivas e imediatas. Laranja, o atendimento é muito urgente e o paciente não pode esperar mais de 10 minutos. Aqui, encontra-se as suspeitas de acidente vascular cerebral e os infartos. Existe uma janela pequena de tempo para intervenção e que deve ser respeitada para não gerar sequelas ou complicações no paciente. Amarelo, o atendimento é urgente e o paciente pode esperar por até 50 minutos. Aqui, geralmente, estão os processos infecciosos que necessitam de medicação endovenosa. Verde, pouco urgente. O paciente pode aguardar até 120 minutos ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. Aqui, temos as pequenas infecções ou casos leves de resfriados. Azul, não há urgência e o paciente pode aguardar até 240 minutos ou ser encaminhado para outra instituição de saúde. Quando um paciente dá entrada em um serviço de saúde, ele deve ser imediatamente avaliado com seus sinais vitais já aferidos. Com o prontuário aberto, sinais vitais aferidos e outras informações, como sinais e sintomas pelo enfermeiro, aquele paciente recebe uma pulseira com a cor determinando qual é o seu grau de urgência, conforme o protocolo de Manchester. Por que o protocolo de Manchester é importante? Imagine um hospital cheio de pacientes chegando ao mesmo tempo. Como saber se aquele paciente necessita de intervenção imediata e qual pode aguardar? Todo serviço de saúde quer prestar o melhor atendimento possível, Mas muitas vezes é necessário triar quem será atendido antes para reduzir a chance de morte. Pacientes classificados com a cor vermelha devem ter atendimento imediato, uma vez que seu risco é alto, com um grau de urgência que faz com que aquele paciente efetivamente não possa esperar pelo atendimento. Em serviços de saúde, um minuto pode representar a diferença entre a vida e a morte. Além disso, esse protocolo com sua classificação em níveis de urgência, permite que os casos graves sejam identificados e recebam prioridade absoluta. O protocolo de Manchester também permite que não haja superlotação em hospitais, pois alguns casos, conforme sua classificação, podem ser encaminhados para outros lugares. E mais, o protocolo de Manchester permite dar uma previsão no atendimento ao paciente, o que reduz consideravelmente a sua ansiedade, dando tratamento isonômico e colocando prioridade imediata em quem precisa. Podemos dizer que o protocolo de Manchester também ajuda na questão de recursos do sistema de saúde e, por isso, ele foi adotado em centros de saúde e hospitais. Com a devida conscientização da população, o protocolo de Manchester permite que casos mais simples não lotem os prontos-socorros e emergências, uma vez que podem ser encaminhados para outras instituições de saúde. Quais são os materiais necessários para colocar em prática esse protocolo? Conforme já dito, a avaliação inicial do paciente é fundamental para se estabelecer correto grau de urgência no protocolo. Assim, o profissional deve possuir alguns equipamentos especiais para conseguir fazer essa avaliação com mais precisão. Termômetro Indispensável para a ferição da temperatura. Pacientes com temperatura acima de 40 têm prioridade. Glicosímetro Equipamento essencial para a medição da quantidade de glicose no sangue e importante para poder avaliar os casos de hipoglicemia ou hiperglicemia em pacientes diabéticos. Isso é muito importante, porque o tratamento imediato para ambas situações é completamente diferente. Portanto, a medida de glicemia é essencial. Esses casos também são prioridades. Oxímetro Equipamento que mede a oxigenação do sangue e é imprescindível para casos de problemas pulmonares. Valores abaixo de 93, de acordo com o protocolo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, constituem critério para internação e ação imediata. Estetoscópio e esfigmo manômetro para verificar a pressão arterial do paciente e os batimentos cardíacos que devem ser contados com o auxílio de um relógio. Esse equipamento deve estar bem calibrado para evitar medições erradas. Quem é responsável pela execução do protocolo de Manchester deverá ser exercido por um enfermeiro com habilidades necessárias para a execução do protocolo, bem como na divulgação das informações aos pacientes. Esse profissional deve ter bastante tranquilidade em exercer a classificação do protocolo, bem como em lidar com pacientes e acompanhantes sobre a informação da classificação. Além disso, é necessário que toda a equipe do centro de saúde funcione em harmonia, fornecendo também as condições necessárias para que o profissional coloque em prática o protocolo de Manchester. Então, o protocolo de Manchester é um sistema de classificação de triagem de pacientes conforme o grau de urgência necessária para o seu atendimento. É um sistema baseado em cores conforme a urgência do caso. Esse protocolo permite uma melhor gestão não só de recursos, como também evita a superlotação de hospitais e seus pronto-atendimentos. E você, o que pensa sobre esse assunto? Concorda com a classificação de cores? Já passou por essa experiência? Me conta nos comentários! E eu espero você no próximo vídeo! Até lá!